Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, amigas e amigos, já estamos aqui ao vivo para a nossa sessão de tratamento e cirurgia espiritual com a equipe de Dr. Fritz, que Deus possa nos abençoar esta pequena reunião de cura de tratamento. Pedimos inicialmente que as irmãs e os irmãos possam elevar os pensamentos, todos elevarmos os nossos pensamentos neste momento, todos colocarmos o nosso coração, a nossa mente na mesma faixa de sintonia da espiritualidade, todos colocarmos a nossa elevação do pensamento a serviço de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos iniciar aqui a nossa sessão. Deixem seus pedidos neste momento aqui no nosso chat e vamos todos entrar na sintonia divina. Pedimos a todos que tenham a sua água, um copo de água para ser fluidificado ao final da nossa sessão e todos com um livro sagrado. Estou aqui com o livro Oração de Cura, temos também a Bíblia. Então, um livro sagrado de acordo com a sua fé religiosa e já podemos iniciar a nossa sessão. Para que possamos entrar na sintonia divina, iniciaremos com a prece de Cáritas. Acompanhe conosco agora a prece de Cáritas. Prece de Cáritas. Vocês estão vendo a imagem de Jesus Cristo orando com os seus seguidores, trazendo a cura, trazendo a bênção, trazendo boas intuições com seus seguidores. Vamos colocar agora o nosso pensamento na prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela, guia, ao aflito, à consolação, ao doente, o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito, à verdade, a criança, a criança, o guia e ao órfão, o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. O só coração, o só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar e merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Amém. Prece de Cáritas. Muito bem, queridas irmãs e irmãos. Depois desta maravilhosa prece, ela nos ajuda a entrar na sintonia divina. Nós vamos agora iniciar a nossa sessão de tratamento e cirurgia espiritual. É importante que cada um de nós tenha consciência de que para Deus, para Cristo, não existe causa impossível, não existe doença incurável. Tudo é possível nos planos do Senhor. Nós só precisamos de ter fé, ter fé no poder de Deus e ter fé na vontade de Deus, no amor de Deus para connosco. Deus deseja nos ajudar. Ele está sempre ao nosso lado. Mas precisamos, além da fé, mais uma coisa que é o merecimento. Muitas vezes, passamos por dificuldades, provações, com o intuito de nos ensinar lições, pelos erros que já cometemos no passado. Sabemos que nem sempre aprendemos pelo amor, pela bondade. Às vezes precisamos da dor para aprender. Precisamos, muitas vezes, da dor para superar nossos egoísmos, nossas intolerâncias, nossas vaidades, para desenvolver a nossa capacidade de olhar para o próximo, de ajudar o próximo. Muitas vezes, a lição dolorosa vem para nos mostrar aquilo que deseja Deus de cada um de nós. Então, cada experiência precisa da respectiva reflexão. Uma pessoa não tem um câncer por acaso. Atrás do câncer vem uma lição. Uma pessoa não perde um filho, um ente muito querido, por acaso. Tem uma lição por trás disso. Uma pessoa não sofre um acidente, uma dor, um abandono, por acaso. Sempre tem uma lição a ser aprendida. Quanto mais sábios formos, quanto mais agradecidos, gratidão diante de Deus tivermos, menos dolorosa será a nossa jornada. Vamos procurar reclamar menos e agradecer mais. Porque ao final da jornada da nossa vida, estaremos mais evoluídos. Conseguiremos progredir enquanto seres humanos, enquanto pessoas. a principal tarefa de cada um de nós é a evolução. Estamos aqui para curar o corpo, curar nossas vidas, curar nossa família, mas, sobretudo, curar nossas almas. Porque o corpo tem um prazo de validade. Os problemas terrenos, eles vão passar. Mais dia, menos dia, vão passar. Da terra, nada se leva de material. A espiritualidade está aqui, principalmente, para curar nossa alma. Para que possamos evoluir enquanto espíritos, que vêm já de uma jornada anterior e vão prosseguir na sua jornada além túmulo. A morte não encerra a trajetória da alma. Ao contrário, a morte encerra apenas uma pequena etapa das nossas vidas. A morte do corpo. Ao final da etapa terrena, voltamos ao mundo espiritual para prestar conta do que fizemos, do que nos omitimos, do que desejamos fazer, daquilo que produzimos de bom, da nossa contribuição para o mundo melhor. Todos nós teremos que prestar contas ao Pai Celestial. Essa é a mensagem de hoje da espiritualidade para todos vocês, para todos nós. Eu também estou recebendo essa mensagem da espiritualidade. Vamos iniciar agora o nosso tratamento espiritual, a nossa cirurgia espiritual. Pedimos a todos, nesse momento, que encontrem um lugar confortável, sereno e tranquilo para fazer a meditação. entraremos através da meditação no estado de relaxamento, no estado de bem-estar, no estado propício para que a espiritualidade possa cuidar de nós, possa nos tratar. Pedimos a todos que fechem seus olhos. De olhos fechados, vamos iniciar com o exercício da respiração. respirando lenta, profunda e serenamente. Inspirando o ar para dentro dos nossos pulmões e depois soltando o ar vagarosamente. Inspirando e expirando. Mais uma vez, inspirando e expirando. e a medida que você inspira o ar, permita que seu corpo vá mais e mais relaxando e a sua mente voltando a atenção para dentro de si mesmo. Vamos fazer uma viagem ao nosso interior. Vamos relaxar o corpo e a mente. É um momento de introspecção, nos entregando ao tratamento espiritual e olhos fechados. Durante toda a meditação, mantenha a sua respiração sempre serena, tranquila, inspirando e expirando. Nessa meditação guiada, pedimos a todos vocês que nos acompanhem nesse sentimento, nessa percepção de cada parte do nosso corpo. vamos sentir as nossas sensações corporais para ajudar no processo de relaxar o nosso corpo. Sinta as sensações no seu rosto, o calor da pele do seu rosto, sinta o seu nariz, os seus olhos, a sua boca, inspirando e expirando. E essa sensação começa a descer vagarosamente até o seu pescoço, passando pela sua garganta. Sinta a sua garganta, inspirando e expirando. E à medida que você respira profundamente, calmamente, o seu corpo vai entrando no estado de bem-estar, de relaxamento. Como se você estivesse flutuando nas nuvens, inspirando e esperando. Sinta as sensações dos seus ombros, relaxe os seus ombros e permita que essas sensações comecem a descer até o seu peito, sentindo o seu peito subir e descer com a respiração. inspirando e expirando. Agora permita que as sensações corporais desçam pelos seus braços, vagarosamente, passando pelos cotoveiros, antebraço até chegar às suas mãos. Inspirando e expirando. Sinta as mãos, os dedos, você está mais e mais relaxado. Agora volte às suas sensações corporais na região do seu estômago e sinta as sensações dessa região do estômago, descendo pela cintura até os seus quadris. Inspirando e expirando. Inspirando Agora as sensações começam a descer vagarosamente pelas suas pernas. Inspirando e expirando. Descendo mais ainda vagarosamente até chegar aos canhares, chegando aos seus pés. Sinta os seus pés, os dedos dos seus pés, o contato dos seus pés com o chão, com o piso ou com a cama, caso você esteja deitado. Sempre inspirando e expirando. acabamos de percorrer todas as sensações corporais da cabeça aos pés. Sinta que você já está num estado alterado, num estado meditativo, com a sua atenção voltada para dentro de si mesmo. Você está sentindo o seu corpo flutuar e você está sentindo um enorme bem-estar com o corpo e a mente relaxados. Agora vamos iniciar a sessão de tratamento começando pela limpeza espiritual. Nós sabemos que diante das tarefas do dia a dia, das situações corriqueiras das nossas vidas, muitas vezes passamos por estresse, tensão, ansiedade, preocupações, ofensas, mágoas. Todas as energias negativas acabam trazendo uma tensão para as nossas emoções, para a nossa alma e deixam manchas escuras impregnando as nossas almas. Cada vez que sentimos uma mágoa, uma raiva, um estresse, a nossa alma fica marcada com impurezas espirituais. Precisamos limpar essas impurezas. Pedimos a todos vocês agora que mentalizem os médicos da equipe espiritual de Dr. Fritz em volta do seu ser. Você está deitado no quarto na Câmara do Hospital Espiritual Bezerra de Menezes. Você está deitado nessa cama do Hospital Espiritual de roupas claras, de roupas brancas e em torno de si você está vendo de olhos fechados, mas vendo com os olhos da alma o seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual e os médicos espirituais da equipe de Dr. Fritz. Os médicos espirituais estão impostando as mãos em direção ao seu corpo, à sua alma, ao seu corpo físico e emanando luzes multicoloridas. Nesse momento, mentalize essas luzes multicoloridas sendo emanadas das mãos dos médicos da equipe espiritual. Você está com os pensamentos elevados, você está leve, seu coração está cheio de bondade e amor, você está em sintonia divina. Comece a receber essas vibrações de cura e de limpeza espiritual. As mãos dos médicos estão emanando luzes de limpeza, de higienização espiritual. Permita que estas luzes comecem a limpar as manchas escuras da sua alma, do seu perispírito, do seu corpo. Essas manchas escuras escuras estão sendo retiradas, evaporando-se no ar como o éter. Estão se soltando como folhas secas das árvores que estão sendo levadas pelo vento. Permita que todas as larvas espirituais, todas as manchas escuras se depreendam do seu corpo espiritual, do seu corpo físico e sejam levadas para sempre, para jamais voltarem. Você está sendo higienizado espiritualmente. Esses passos magnéticos de limpeza estão fazendo a sua higienização espiritual. Peça a Deus essa cura de higienização. Aceite a cura. Receba a cura. você está sendo higienizado espiritualmente nesse momento. Essas luzes multicoloridas estão fazendo a retirada das manchas escuras do seu coração, do seu peito, do seu corpo espiritual. Aceite também, peça também a espiritualidade que retire da sua mente as lembranças negativas, os seus medos, os seus traumas. Retire as suas fobias. Retire as lembranças dos acontecimentos infelizes. Que fique na sua mente apenas as lembranças positivas. Aquilo faz com que você se torne uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor, uma pessoa mais viva, mais alegre, mais feliz. As lembranças que diminuem, que adoecem a sua alma, que desequilibram a sua alma, que sejam retiradas e levadas para sempre, para jamais voltarem. nesse momento, sinta-se higienizado, sinta-se leve, sinta-se purificado. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esta higienização, por esta purificação espiritual. Obrigado, Senhor. Agora, nós vamos iniciar o tratamento e a cirurgia espiritual, e para isso nós pedimos que cada um dos irmãos e das irmãs presentes possam mentalizar a equipe espiritual em torno de si, a equipe médica espiritual, o seu anjo da guarda, os médicos da equipe de Dr. Fritz, estão em torno de si, nesta sala de tratamento espiritual, estão com as mãos impostadas em sua direção, emanando luzes multicoloridas em direção ao seu corpo espiritual e ao seu corpo físico. Pedimos que você metalize cada médico, cada espírito evoluído, elevado, nesse momento em torno de si, emanando luzes. Essas luzes vêm de diversas cores, são luzes emanadas, luzes azuis vivas, luzes cor de rosas, luzes vermelhas, luzes laranjas, luzes amarelas, luzes verdes, luzes de diversas cores. luzes. Essas luzes trazem em si o poder da cirurgia, o poder da cura, o poder da transformação do seu organismo, da cirurgia espiritual. Essas luzes estão sendo direcionadas para a região do seu corpo, para a área do seu corpo enferma. Aquele que tem enfermidade na região estomacal, vai receber essas luzes na região estomacal. Aquele que tem enfermidades na região do coração ou na região dos pulmões, receberão luzes na região do coração ou dos pulmões. Aquele que sofre de miomas, de tumores, vai receber as luzes divinas, as luzes de cura, as luzes cirúrgicas na região dos miomas, na região dos tumores. Sinta o calor dessas luzes. Você está recebendo luzes de diversas cores, luzes multicoloridas na região enferma do seu corpo. Sinta essas luzes regenerando suas células, feridas, regenerando seus tecidos. Sinta essas luzes cicatrizando feridas, retirando miomas, retirando tumores. Sinta essas luzes retirando células enfermas e regenerando o funcionamento do seu organismo, melhorando o funcionamento do seu organismo, curando suas enfermidades, fortalecendo o seu sistema imunológico. Permita que essas luzes circulem pela sua corrente sanguínea, purificando seu sangue. Que essas luzes penetrem na sua estrutura óssea, na sua coluna vertebral, curando qualquer enfermidade existente na sua coluna vertebral. Essas luzes fortalecem o corpo, cicatrizam feridas, regeneram tecidos, retiram miomas, retiram tumores, curam enfermidades, sejam elas enfermidades leves ou enfermidades graves. Essas luzes curam o câncer, retiram células cancerígenas. Elas trazem a saúde e o fortalecimento do nosso corpo. Permita que essas luzes continuem circulando pelo seu organismo. Sinta o calor dessas luzes. Sinta a essência dessas luzes atuando no seu organismo. são luzes azuis, verdes, lilás, cor de rosa. Elas estão aqui para curar suas enfermidades, aliviar suas dores, regenerar seus tecidos, cicatrizar suas feridas, trazer a saúde e o bem-estar para o seu corpo, para as suas emoções, para a sua alma. Curamos a alma e curamos o corpo. Sinta essas luzes circulando pelo seu organismo. Sinta o alívio da dor no seu corpo, a dor na sua cabeça, a dor nos seus braços, o alívio das dores, seja em que área for do seu organismo. Essas luzes estão atuando, cicatrizando, fortalecendo, curando enfermidades e aliviando dores. Sabendo-se, queridas irmãs e irmãos, que essas luzes continuarão, essas energias divinas, continuarão atuando pelo seu organismo nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas e meses, até alcançar a cura geral do seu organismo. Portanto, receba essas energias divinas, esses passos magnéticos, peça a cura, aceite a cura, receba a cura. E lembre-se de agradecer a Deus. A equipe médica está aqui sobre a orientação de Jesus Cristo e de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai, é que o tratamento e a cirurgia espiritual acontecem com a graça de Deus. Você está sendo tratado, curado, fortalecido e aliviado de suas dores. Nesse momento, pedimos aos irmãos e as irmãs que agradeça a Deus e receba toda a energia divina. Você está deitado na sala espiritual Bezerra de Menezes, de olhos fechados, com seu corpo, sua mente, as suas emoções completamente relaxados. Você está recebendo a bênção divina. É maravilhoso ver o poder de Deus atuando no nosso corpo, atuando na nossa vida. a equipe médica espiritual em torno de cada um de nós atuando, curando, abençoando, fortalecendo. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai. Nesse momento, a nossa meditação está chegando ao final. sabendo-se que o tratamento continuará por toda a noite e por toda a madrugada. Pedimos aos irmãos agora que lentamente, aos irmãos e às irmãs, lentamente nos acompanhem para fora do estado de meditação para voltarmos à nossa sessão de tratamento e cirurgia espiritual. Faremos daqui a pouco mais uma oração, oração de cura. Vamos fazer a contagem de cinco até zero para sairmos do estado meditativo. Sabendo-se que o tratamento vai continuar por toda a noite e por toda a madrugada. Sabendo que as energias divinas, as vibrações magnéticas, as energias de cura continuarão circulando pelo nosso organismo. pelas próximas horas, próximos dias, semanas e meses até a cura se estabelecer por completo. Vamos iniciar a contagem regressiva. Cinco. Comece a abrir os seus olhos, comece a voltar lentamente ao seu estado de consciência, aproveitando para agradecer a Deus, nosso Pai. quatro. Agradeça a Jesus Cristo, o médico dos médicos e continue voltando ao seu estado natural de consciência. Obrigado, Jesus Cristo. Três. Vamos agradecer a equipe espiritual. obrigado, obrigado, doutor Bezerra de Nezes, obrigado, doutor Fritz, obrigado, Imara, obrigado, irmã Sheila, obrigado, Checo Xavier, obrigado, André Luiz, obrigado aos médicos, aos enfermeiros, aos obreiros de Cristo aqui presentes. Podem continuar despertando lentamente, calmamente, seguramente, no seu tempo. Dois. Abra completamente os seus olhos, volte à sua consciência, aproveitando para agradecer a cada um dos presentes aqui por formarem essa corrente de orações. E um, já podemos abrir completamente os nossos olhos, voltar à nossa consciência. Estamos de volta, queridas irmãs, irmãos, à nossa sessão de tratamento e cirurgia espiritual. Peço às irmãs e os irmãos que possam escrever aqui no nosso chat a sua experiência durante a meditação. A experiência com a equipe médica, o que sentiram, as sensações com as luzes, o que viram com os olhos da alma. Deixe o seu comentário. Enquanto vocês comentam, nós vamos fazer mais uma oração. Uma bela oração de Irmã Sheila. Acompanhe conosco. Oração a fé que cura. Acompanhe. Oração a fé que cura. Ó Deus, fonte primordial de toda vida, teu sopro anima a alma em amor com vida. Com gratidão, celebro o dom de existir em ti, a cura para o corpo e para a alma evoluir. teu poder insondável em sua grandeza é bálsamo que alivia toda tristeza. Em cada prova vejo o caminho da libertação e em cada luta a promessa de tua bênção. Na alegria pura de cada novo dia, reconheço, Senhor, tua sagrada magia. É o artista que pinta a cor do meu viver. Em tua lembrança a esperança faz renascer. Ó Pai, que cura as doenças mais profundas. Nas orações encontro respostas fecundas. Tua palavra é chave para a verdadeira paz. Sob tua proteção a certeza que satisfaz. Nas horas de dor, vossa mão que me sustenta e no silêncio da prece a alma se acalenta. Com a fé que cura a esperança se refaz e na força da oração reencontro a minha paz. Faz renascer, Senhor, a esperança nos corações. Na tua misericórdia encontro as soluções. Que esta oração seja o começo da cura e que na fé minha alma se depura. Que os fracos encontrem em ti a força renovada. Que os inválidos vejam a jornada iluminada. Aos desesperados dá tua luz o teu amor para que sintam tua presença, ó Criador. Na tua infinita sabedoria busco entendimento. Que a fé seja meu guia, meu alento. Na prece sincera o Espírito se fortalece e em teu amor divino a alma se enobrece. que cada palavra desta oração alimente a minha alma que floresce em milagres visíveis. A todas as pessoas que os sofrimentos se desfaçam como neblina e que a cura se revela pura, cristalina. ó Deus em ti confio a minha vida a minha sorte na fé que cura encontro um norte que todos que recitarem com fervor esta oração encontrem em ti a cura a paz e a libertação. Mensagem Irmã Sheila Psicografia Ari Lima Equipe Bezerra de Menezes Oração A Fé Que Cura Linda esta oração de Irmã Sheila Estamos de volta aqui e vamos ler algumas das mensagens que estamos recebendo Auxiliadora Cartacho senti mexendo na cirurgia do fêmur esquerdo próximo ao joelho e um grande alívio hoje está fazendo 42 dias cicatrizada e sem dor agradeço a equipe doutor frites A Neide Trena Ari Lima Por que não consigo me concentrar e me sentir meu corpo flutuando? Estou me sentindo com muita mágoa tristeza preciso que me ajude a ter força pois preciso tanto de ajuda paz e libertação gratidão Irmã Neide é muito importante que ao início do tratamento da sessão de tratamento você entre na sintonia a gente só consegue realmente entrar em meditação quando você está na sintonia divina com o corpo relaxado você pode repetir logo após terminar aqui a sessão reassista a sessão mas sente deite na sua cama apague a luz do quarto feche os olhos e faça com muita calma com muita tranquilidade que você vai conseguir entrar nessa sintonia deixa eu ler mais alguma a Antonieta pergunta alguém pode fazer mais tarde sim pode fazer sozinho deitado na sua cama não tem problema a espiritualidade está junto com você Luiz Helena este tratamento é uma benção de cura muito abençoada estou sendo curada a cada dia mas gratidão a Deus a Jesus e ao doutor Fritz e ao senhor por nos ajudar fazendo esta live amém um abraço querida irmã Luísa Deus te abençoe a Edith diz muitas flores lilás Belinda hoje não consegui relaxar mas o tempo passou sem que tivesse me dado conta só quando começou a contagem regressiva tive a sensação de voltar olha que que bom né Belinda de alguma forma você relaxou talvez você não percebeu mas relaxou vamos lá mais mensagem ama a Deus e a espiritualidade diz a Silvia Gomes pela energia maravilhosa que nos transmite pela luz de Jesus Cristo vi muitas fotos lindas diz a Edith medo muito muito sono gratidão me deu muito sono gratidão adormeci fiquei ausente Edna grangeiro Rosemary Amaral senti muito medo gratidão senti muito sono gratidão me senti tranquila num lugar muito agradável Antonieta Paul Quinn obrigado aos médicos assistentes de Jesus Cristo doutor Bezerra de Menezes e doutor Fritz Deus abençoe Silvia Gomes foi maravilhoso seu ali gratidão a espiritualidade Deus abençoe gratidão doutor Fritz doutor Bezerra gratidão a irmã Sheila e Mara pela maravilhosa espiritualidade muito bem continuem deixando as suas mensagens seus depoimentos quem por acaso chegou no meio da sessão ao final aqui pode reassistir deixe na sua cama apague a luz feche os seus olhos relaxe e assista novamente chegamos ao final de mais uma meditação mais uma sessão de tratamento espiritual tratamento e cirurgia espiritual que Deus abençoe a todos até a próxima amanhã temos culto do lar daqui a pouco oração da madrugada fiquem com Deus Deus abençoe Amém.